O pastor que foi pastor dessa igreja vai estar pregando aqui e o João João estará na direção desse culto, nosso vice-presidente, ok? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim.